Vais ver bruxas, há um ano cruzamento É quando cruzas à esquerda, abusas E à direita fica em esquecimento Já não tens tempo, espreita Olha, os olhos das medusas Pedra é quando abusas Escusas de saber porquê que falas As tuas atitudes a valer quando é que casas Basas, sangue, sugas Tira o sangue da vindima Da vinha numa uva O vinho para que engulas Uivas, mentiras de cantinhas Vindo das alturas para que tiras O momento agarrado às linhas Para que é que vinhas Se o sentimento está vidrado e tu Partido nas pedrinhas Numa ou duas peções vindas Do óleo e de sassafrás À noite na fogueira das vizinhas Esquece o tudo e o tudo fica para trás Emoções subidas, danças E a noite cai Seções curtidas, quantas o diabo não vai Pois sois doidas, varridas Segue o sábio pai E se contas partidas, gritas E o demónio sai Tenho vontades, desejos Necessidade de sentir mais perto do que vejo Nem todos os vampiros julgam A nossa energia divide-se nesta altura Satanás como nosso amigo não nos perturba Porque eu já me rendi há muito a estes choques elétricos Os teus feitiços nunca os levei a sério Se alguém se ajoelha é porque se aleijou no cérebro Aí mesmo, nesse ponto é que dói O corpo todo partido mas o parafuso ainda mói Há de moer até ser porca Vai herder tanto tempo com o passar desta dor Já nem se nota Rebenta comigo se me adoras E quando estiver caído por ti Abandona-me, é assim desde que me lembro Dois meses com feitiço Este amor doentio, só sinto vazio Emoções subidas, danças E a noite cai Seções curtidas, quantas o diabo não vai Pois sois doidas varridas Segue o sábio pai E se contas partidas Gritas e o demónio sai Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri